No início da atual gestão estadual, as unidades de internação de menores em Alagoas atendiam 192 adolescentes, embora a capacidade fosse de apenas 115. Havia, portanto, superlotação. Em 2014, essas unidades foram consideradas as piores do Brasil, mas hoje a realidade mudou completamente. As vagas foram triplicadas e os adolescentes recebem orientação pedagógica com aulas de português, matemática, artes, educação física. Já em 2016, a superlotação havia acabado e as unidades foram desmilitarizadas. Hoje são 13 unidades com 351 vagas, das quais apenas 318 estão preenchidas. Esses números não foram obtidos à toa. Nós temos hoje equipe multidisciplinar, gente sociais, psicólogos, advogados, que trabalham acompanhando os adolescentes. Temos também a escola Paulo Jorge, onde todos os educadores trabalham tendo esse dever de cuidado com o adolescente. Isso tudo unindo a forças do executivo, do judiciário, da defessoria, de outras secretarias. Agora, os sócio-educandos vão ter à disposição uma moderna ambulância totalmente equipada para melhorar a prestação de saúde. Além de entregar a ambulância, o governador destacou as melhorias implantadas. Nós desmilitarizamos, colocamos mais gente para trabalhar, tiramos o preto e substituímos aquele estilo de coação por um estilo de assistência. Ampliamos a estrutura física, melhoramos a saúde, fizemos investimentos em novas vagas, porque antes havia superlotação e hoje não há. O Ministério Público Estadual vem acompanhando de perto as ações do sistema de internação de menores. A exemplo da entrega dessa ferramenta importante, do funcionamento da estrutura e em breve, se Deus quiser, uma oficina do saber, uma biblioteca que tenha participação da Federação das Indústrias aqui e que vai melhorar ainda mais essa oportunidade de conhecimento e reintegração dos jovens internados. O Ministério Público Estadual vem acompanhando de perto o mesmo que eu soubesse,